Bom, amores, o assunto de matemática de hoje será sobre ângulos, presente na página 104 do livro de vocês. Todo polígono possui ângulos. No polígono, o ângulo é formado pelo encontro de dois lados, ou seja, esse lado, ao se encontrar com esse, forma um ângulo, essa aberturazinha aqui, certo? Para medirmos ângulos, precisamos manusear um instrumento chamado transferidor, tá? Transferidor é este instrumento aqui, certo? Alguns são assim, redondinho, e tem alguns que só são essa parte de cima aqui, tá? Que possuem uma escala em graus. Nesse caso aqui, esse transferidor possui 360 graus, tá? Quando ele é uma bolinha completa, ele possui 360 graus, tá? Quando ele só é na metade, é 180 graus, tá? Os ângulos também têm suas classificações. Por exemplo, quando o ângulo possui 90 graus, todo o ângulo que possui 90 graus, ele vai ser um ângulo reto. E o seu vértice é igual a 90 graus, tá? Sempre vai vir com esse tracinho, esse quadradinho, formando esse quadradinho e o pontinho. Todas as vezes que vocês verem uma figura em que ela apresenta outro quadradinho e um pontinho no meio, significa que nós temos um ângulo reto, tá? De 90 graus. Ângulo agudo ou fechado é um ângulo menor que 90 graus, certo? Se aqui era 90, então o ângulo agudo tem que ser menor que essa abertura, certo? Ou seja, tem que ser desse tamanho aqui, tá? Tem que ser menor que 90. Ângulo aberto ou obtuso, ele é maior que 90. Então, a abertura dele tem que ser maior que essa, como mostra na imagem aqui, ó. Ângulo raso. Ângulo raso é a abertura das duas semirretas. Ou seja, é uma reta que forma 180 graus, como a gente tá vendo aqui, certo? Já o ângulo de uma volta é a abertura entre as duas semirretas, ou seja, forma 360 graus, tá? Como a gente mostra na imagem, é um círculo completo, fechadinho, tá? Percebam que aqui ele tá na metade, no ângulo raso, 180 graus. Já no ângulo de uma volta, o nome já tá dizendo de uma volta, ele deu uma volta completa, tá? E o ângulo nulo? O ângulo nulo é quando as semirretas são coincidentes. Ou seja, que a gente já estudou isso no assunto anterior. São sobrepostas uma na outra. Ou seja, elas não formam nenhum ângulo, tá? Ou seja, o valor desse ângulo é zero graus. Tá bom? Qualquer dúvida no WhatsApp.